Abriu-se a porteira para Miguel Ancho Prado no Brasil! Felizmente, que delícia! Que bom, né cara? Muito bom! Pô, ele tinha saído acho que só nos anos 90 aqui no Brasil, naquele Mundo Cão. É, tinha saído de maneira assim, muito pontual. Pontual, era na editora Abril, teve revista Aventura e Ficção com ele, teve revista Heavy Metal com ele, aí teve uma graphic novel, Mundo Cão, que saiu dentro daquela série graphic novel, que é cheia de coisa boa, e de lá pra cá... Teve Ardalene também, uma obra dele maravilhosa. Essa foi já depois dos anos 2010 aí, né? Foi, foi, só pela Realejo. Pela Realejo, teve Ardalene e só. Aí 2021 abriu-se a porteira, porque veio quase em simultâneo duas obras dele muito premiadas, né? Espetaculares. Traço de Giz, aqui pela editora Popo Krenkin, e o Tangências, pela editora Conrad. Esse daqui em janeiro de 2021, e esse aqui em fevereiro ou março de 2021, assim. Foi, foi. Eles foram anunciados realmente muito próximos um do outro, assim, né? Praticamente simultaneamente, assim. É, e que bom, porque o público brasileiro recebeu de cara dois petardes. Já nós vamos falar até dos prêmios que as obras ganharam aqui. E agora tá chegando outra, gente. E outra que, dessa vez, traz a mais recente obra dele. Olha que delícia isso. Ou seja, uma que veio rápido pro Brasil, né? Porque essas daí é anos 90. Tudo anos 90, essa produção. 93, 97, se eu não me engano. Isso. E agora uma obra dele de 2020. Uma obra mais fresquinha, mais quentinha. Isso, Zé. De Miguel Anjo Prado. Oh, beleza, velho. Já chega ao Brasil pela Conrad, cara. Nós estamos falando de O Pacto da Letargia chegando aqui. Hoje nós vamos papiar bastante sobre esse quadrinho num oferecimento da editora Conrad. Isso. Obrigado por confiar aqui no trabalho do nosso canal. Na data de publicação deste vídeo, a obra ainda está em pré-venda. Exatamente, cara. Então a gente vai deixar o link pra vocês. Compre por ele porque você ajuda o canal aqui. Tem grande chance de você pegar um desconto também. O preço de capa sugerido pro Pacto da Letargia é R$129,90. Formato igualzinho esses dois aí. Formato igualzinho. 21 por 28. É, que é o formato mais do meu. Papel de alta gramatura. Páginas coloridíssimas. A pintura do Miguel Anjo Prado é um negócio de louco. Precisa ser bem impresso. Olha os desenhos, gente. Como o traço do cara continua foda. É espetacular. Como é bom ver que esse autor ainda está em seu auge. Sim, cara. Produzido por muito tempo, Donny Boy. Sim. Olha, ele começou os anos 70. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Já vai entrar lá só sexta década de produção. É impressionante. Sempre brindando os leitores com obras magníficas. Pois é, mano. E o Pacto da Letargia é espetacular. É, mais de 100 páginas. São 104 páginas. 104 páginas. Papel de alta gramatura. Pelo preço sugerido de R$129,90. Isso. Mas pelo link na descrição, confere. É capaz de você já encontrar com desconto para garantir o seu na pré-venda. Beleza? Aqui no canal, como vocês sabem, a gente já falou bastante de Miguel Ancho Prato. A gente é muito fã dele, mas muito fã. Tem um programa muito bacana falando de toda a carreira dele ali, né cara? Mas para entrarmos no contexto de O Pacto da Letargia, é bom a gente retomar um pouco suas origens. Porque nesse quadrinho ele faz isso. Ele faz um retorno ao estilo que ele gostava de trabalhar lá no começo. Então é importante a gente saber como foi o começo da trajetória dele. Ele nasceu na década de 50... 58, na Galícia, Espanha. Pois é. Inclusive isso é importante. Galícia, Espanha. Que é a região onde ele vive. Ele ama essa região. Ele ama o folclore de lá. E nessa HQ ele trabalha muito o folclore celta. Exato. O folclore nascido ali, oriundo ali daquela região. Algo que ele trabalhou no começo de suas histórias, como vocês vão ver aqui também. Ele nasce lá, mas ele só vai se interessar por quadrinhos nos anos 70. É, com 20 e poucos anos só. É. Ele não era feito dos quadrinhos assim. Ele gostava muito de cinema, pinturas, música e tal. Mas ele não... E cursava arquitetura. É, ele fez 4 anos de arquitetura. Ele abandona o curso quando ele descobre de vez os quadrinhos e o potencial que essa arte tem. Ele abandonou o curso, pode crer. Ele abandonou e falou. Vamos dedicar às histórias em quadrinhos. Vou virar quadrinista. E quem foi que deu esse start pra ele? Essa chavinha muda quando ele conhece trabalhos ali de alguns gênios, né? Entre eles, Moebio, conhecido aí por Incao, Blueberry e outras obras maravilhosas. Um gigante. Munhoz e Sampaio, conhecidos por Alaxina, outra obra-prima. Hugo Pratt, Corto Maltese. Ele fica encantado com esses caras. Estevão Maroto. Inclusive, o primeiro fanzine que ele publica em 1979, Petadura do Orbalo, é totalmente calcado no traço do Estevão Maroto. Olha o traço aí, galera. Ele falou assim, eu queria fazer algo igual ao Estevão Maroto. Ele fala que ele imitou o Estevão Maroto, inclusive. Olha essa arte, vocês estão vendo. Parece muito com as páginas de 5 por Infinito, de Corsar, Dax e Wolf, né? Pra citar algumas das obras do Maroto que saíram aqui no Brasil. E foram esses caras... Só esses caras. Só gigante, né? O Inky Bilal também. O Inky Bilal e tal. Ele também foi responsável. Ele tomou contato com a obra desses caras e falou assim, tá aí, quadrinhos é onde eu quero colocar tudo de mim. Eu vou viver fazendo isso. E por que não usar os quadrinhos pra colocar outras referências que ele tinha ali da literatura e da pintura, por exemplo. Na literatura, ele era apaixonado pelo realismo mágico. Ele é um leitor voraz, o Miguel Anjo Prado. Ele é um cara intelectual. Ele é muito inteligente. É, mas o estilo favorito mesmo que ele fala é o realismo mágico. É, ele se apaixonou pelas obras do Gabriel Garcia Marques, pelo Borges, pelo Björk Cazares. E aí quando ele descobre os quadrinhos, ele fala, eu vou tentar trazer tudo isso que eu tenho de referência das grandes artes, vamos dizer, da pintura, do que ele vê no museu, do que ele lia nos livros, pra essa forma de arte desses gigantes que ele tinha conhecido ali nos anos 70. E aí ele começa a publicar, se não me engano, em 71, que é essa primeira história dele. 79, saindo um fanzine, né? 79 isso, que sai nesse fanzine, do estilo do Estêvão Maroto e tal. E daí, daí pra frente ele não para mais. As principais revistas da época o publicavam também, descobriram a arte do Miguel Anjo Prado, ficaram fascinados. E aí nós estamos falando da revista Simok, da revista Metal Urlã. Lecos do Savanne, Creepy, todas. A própria Heavy Metal depois. Exatamente. Várias revistas se interessaram pelo trabalho dele e começaram a publicar. Então ele tinha maneiras de fazer as histórias serializadas, né? Isso, período que antes de que as graphic novels eram mania nas livrarias e tal. Hoje ele já faz tudo lançando direto como graphic novel, mas na época era comum essas histórias saírem serializadas. É o caso de uma de suas maiores obras, que é a Enciclopédia Délfica. Essa obra ele realmente saiu serializado e também é o caso da primeira com a qual ele ganhou um grande prêmio, que foi em 1991. 91. Ele ganhou o Alfa Arte de Anguleme com o Manuel Montano, né? Que vai sair também. Vai sair pela Conrad também. Exatamente. Olha, ele ganha o Alfa Arte de Anguleme em 1991, com essa série do Manuel Montano, que saía em revistas. É, depois eles compilaram no Manancel da Noite. É, o nome que foi a série ganhou depois, né? Hoje ela sai com o Manuel Montano também. Isso também. E aí, depois que ele foi descoberto por Anguleme e pelos grandes prêmios, não parou mais de ser premiado. Inclusive, eu acho que ele é o autor espanhol mais premiado de todos os tempos. É, é um dos principais quadrinistas europeus e o espanhol acho que é o mais premiado sim. O mais premiado de todos os tempos. Eu sei que traço de giz é o quadrinho espanhol mais premiado da história. Da história. Não, acho que é o quadrinho europeu mais premiado da história, inclusive. Eu acho, hein? Aí eu não tenho certeza absoluta. É, vou arriscar. É, ganharam os pontos no fundo, porque a competição é forte. É forte, tem o próprio Boeves, tem o Vandorowski. Aí eu não tenho certeza. Na Espanha eu tenho certeza, eu garanto. Na Espanha eu também garanto. Então é uma boa, é uma boa. Só porque aí em 97... É, 93 então o traço de giz é publicado, ganha o mundo também. Ah, é. É, 93 ele ganha o traço de giz, mais um Alfa Arte, é isso que eu queria falar. Ah, e em 97 os americanos dão o prêmio pra ele também pela primeira vez. Sim. Ele já tinha sido indicado. O traço de giz ele concorre ao Eisner. Ao Eisner, ao Harvey. E aí com tangências ele ganha o Eisner Awards pela primeira vez. Exatamente. Em 97, né? Foi. Daí pra frente o cara não parou mais. Aí, realmente, ele não parou mais. Agora, em 2020, com o Pacto da Letargia, o que ele faz? Ele volta a tratar de realismo mágico. É um assunto que não estava presente aqui em tangências e traço de giz. É, o traço de giz tem uma coisa, assim... Todas têm um pouco de... É, uma fantasia, uma coisa... Isso. A gente falou bastante no programa dedicado a essa obra aqui, né, cara? Mas dentro do tema realismo mágico mesmo, elas não estão. É. Agora ele volta. Lá no Ciclopédia... Lá porque ele fez no Ciclopédia Délfica. Isso, no Ciclopédia Délfica ele usou muito do folclore, dessas histórias da região dele. Ele fez um sci-fi ali também, né? E agora com o Pacto da Letargia, ele traz de novo essas histórias folclóricas da região dele para um negócio, assim, impressionante. Que dá conta de vários assuntos que ele gosta. É. De certo modo, é um retorno às origens, mas ainda tem bastante dos assuntos que ele sempre gostou de abordar. O Miguel Ángel Prado, ele é apaixonado, ele é encantado pelos relacionamentos humanos. Ele sempre fala disso em suas obras, né? É, e aqui... E aqui tem isso, tem os relacionamentos humanos, mas tem também uma preocupação ambiental muito forte. O Miguel Ángel Prado, ele é apaixonado pela natureza, principalmente pelo mar. O mar é uma coisa muito presente em diversas suas obras. Muito preocupado com os rumos aí do mundo, ele decidiu fazer uma obra mais focada na coisa ambiental, né? E o Pacto da Letargia mostra bastante isso. E dessa vez, colorido. Lá na Enciclopédia Délfica foi preto e branco. Inclusive, Enciclopédia Délfica é a única obra que ele declarou numa entrevista que ele voltaria no tempo e faria colorido. É, porque quando ele descobre as cores, o potencial das cores, ele se encanta mesmo. É. No começo era tudo preto e branco, mas aí ele descobre as cores... E que bom que ele descobre, porque ele é um gênio pintando qualquer quadro. Dê uma olhada nessas artes que a gente tá mostrando pra vocês. O cuidado que ele tem com a sombra, com a ambientação, com a iluminação de tudo, é um negócio de louco, né? E quando ele descobre as cores, ele fala, é mais uma expressão, mais um potencial muito grande pra essa mídia na qual eu estou trabalhando. E fica um negócio indissociável em sua carreira. As cores passam a ser parte mesmo de todas essas obras e é um dos grandes destaques, sim. Ele declara isso, inclusive, numa entrevista que ele deu para o Brasil, pro site Universo HQ. Exatamente. E lá ele fala que ele vê na pintura uma forma de expressão muito diferente do traço. Então o traço é uma, a pintura é outra, o roteiro é outra. Aliás, dentro de sua produção, a que ele leva mais tempo é o roteiro, inclusive. Ele fala que ele fica muito tempo debruçado no roteiro e aí depois ele vai e desenha e pinta. E seus roteiros são feitos apenas pra ele. Ele nunca escreveu pra ninguém mais desenhar. Ele já topou fazer roteiros de outras pessoas quando o projeto é muito especial. Por exemplo, Sandman, Neil Gaiman conheceu ele em determinado evento lá na Espanha. Ele mesmo não lembra se foi em Barcelona ou se foi em Anguleme, né? Mas eles se conheceram. O Neil Gaiman se apaixonou pelo trabalho do Miguel Anjo. Ele foi conhecido em Barcelona, porque Anguleme é na França. Se ele conheceu na Espanha... Eu não sei, eles não sabem, eu também não tenho certeza. É dito que foi ou em Anguleme ou em Barcelona. Ou em Barcelona. No festival de quadrinhos. E aí o Neil Gaiman se apaixonou pela arte do Miguel Anjo e escreveu uma história de noite sem fim exclusivamente pra ele. Pra ele. Aí o Miguel Anjo falou, pô, Sandman é um negócio incrível, o Neil Gaiman é um cara fantástico, então eu vou fazer. Então ele escolhe a D dos projetos. Porque ele gosta mesmo... É uma obra maravilhosa. Ele gosta mesmo, ele tem predileção ali em cuidar de todo o processo. É, é o que ele faz. Predileção essa que ele levou inclusive pro cinema. Ele fez um filme uma vez chamado The Profundes, que ele fez todos os mais de 10 mil desenhos. Ele cuidou de toda a animação, ele dirigiu, ele fez tudo que ele conseguia fazer lá nesse longa metragem. É um negócio impressionante. Mas ele já trabalhou também no meio da animação fazendo coisa dos outros, como por exemplo na série Mib. Ah, sim, no Mib. Homem de Preto, desenho animado, que passava no Brasil, inclusive. Muito tempo atrás era Globo. Ele ficou 4 anos fazendo Mib, cara. É, que legal. Ele cuidava do... O convidado... Pô, você recebe o convite de uma produção do Civil Spielberg. Pô, não dá pra recusar. Você não vai recusar, velho. E ali ele tinha a coisa do character design, principalmente, né? Ele cuidava do design de várias coisas, assim. Mas o lance dele foi desenvolver os personagens, os alienígenas. Olha que foda. E ele desenvolve isso muito bem. E ele sempre falou isso. Uma das coisas que ele mais gosta é desenvolver o conceito visual de cada um desses personagens. E no Pacto da Letargia tem personagens sensacionais. Vamos até falar mais, então, agora do Pacto da Letargia. Aqui no Traço de Letargia, a gente vê, assim, bons personagens, mas totalmente calcados na realidade, assim. São seres humanos com aquelas diferenças típicas que existem na realidade. No Pacto da Letargia, ele já vai pra uma coisa muito mais cortunesca. Ele pode mostrar demônios, inclusive. E ele faz uns personagens, assim, fantásticos, cara. Aí junta tudo que ele gostava, né? Começa a história a gente vendo um pai contando pros seus filhos, dentro de uma floresta, a história do folclore daquela região ali. Exatamente. Eles estão preocupados, inclusive, da tomada dos eucaliptos. Eles compram aquela terra ali pra manter as árvores originais da região. É. Porque ele tá preocupado que tá vindo muito eucalipto, muito desmatamento e tudo mais. Que eles vão desmatar aquela região e naquela região não pode ser desmatada porque ali é uma região onde viviam seres mágicos, né? E esse pai tá contando pras crianças essa história ali e tá preocupado com a situação ambiental da região. E nós vamos ver ao longo da HQ que realmente existiam seres mágicos. Como a gente falou, é o realismo mágico que vai ser colocado aqui. Então, muito... O Miguel Lancho Cuado vai contar que muito antes da humanidade existir, na Terra já conviviam os demônios e os magos. É, no comecinho mesmo tinham os magos só. Era um mundo mágico. Aí surge a humanidade. Os magos depois se dividem. É, depois do contato com a humanidade e diversos problemas que se dá nessa história. Ele até fala, essa história é muito longa, a gente vai contar pra você depois. Mas por conta desse encontro entre magos e seres humanos, acaba tendo uma ruptura entre os magos e eles se dividem entre demônios e puros. É isso mesmo, entre os demônios e puros. E acontece o esquema que eles são obrigados a hibernar. Porque a magia, conforme os seres humanos vão avançando na Terra, a magia vai desaparecendo, vai perdendo força. E aí eles hibernam por eras. Então, os demônios entram no sono profundo, os puros também. Só que antes de entrarem no sono profundo, eles firmaram um pacto. Que é esse pacto da letargia. Ficar sonolento, ficar adormecido lá, sem influenciar no mundo. Até o momento. Até o momento certo. É, até o momento em que ia chegar a necessidade deles despertarem e guiarem a humanidade, impedirem possivelmente a humanidade de acabar com o planeta Terra. Que é o que está acontecendo nesse exato momento. Nós estávamos acabando o planeta Terra. Exato, exato. A preocupação ambiental de hoje, o Miguel Anjo encucado com isso, faz essa história para falar dos problemas ambientais de 2022. É, e existe um objeto chamado tricélis, onde está marcado a posição de todos os puros e demônios enterrados na Terra. Isso. Esse tricélis, inclusive, é um item da cultura celta. Inclusive, é um dos símbolos da região da Galícia. Isso, é o símbolo que... é exatamente, tipo, bandeira daquela região lá. É, é um símbolo forte deles lá. E esse objeto é um objeto super importante. É um objeto mágico. E os puros e os demônios deixaram esse objeto na mão de guardiões, que foram atravessando as eras também. Hoje existe, então, portanto, um guardião do tricélis. Sabe o que acontece? O guardião perde o tricélis. Isso. O tricélis é roubado. Logo no comecinho da história, abre-se descobrindo que o tricélis foi roubado. Por conta disso, acontece uma perturbação aí na ordem das coisas. Na força. Na força. E dois desses caras acordam. Um demônio e um mago. Isso logo no comecinho. Como assim. Antes mesmo de entrar a página de abertura com o título da obra ali, tem essa espécie de prólogo de um demônio e um puro acordando. Acordando do seu sono. Ao longo da história, a gente vai descobrir que esse demônio é o Xamayn e o puro é o Graim. Graim. E aí eles vão se encontrar ali. Graim ou Grian. 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 Grian, mano. Aí eles vão se encontrar ali com uma moça chamada Áurea e aí a gente vai começar a entender melhor o funcionamento dessa história, desse mundo. A Áurea é parte do grupo dos guardiões responsáveis aí pelo tricélis. Isso. Assim como do professor, que é o principal da história. O Ancares Dias. O Ancares. Na verdade, a história, o protagonista da história é um estudante de história chamado Arthur. É, aí beleza. Aí nós temos esse preâmbulo todo de que esses guardiões perdem o tricélis. Beleza. Como o Danielzinho disse, isso é só o prólogo. Entra-se então quem é o protagonista da história, como é que rola a história, como que ela se desenrola. Aí entra isso que o Daniel vai falar. Esse garoto aí, o Arthur Rego, ele é um estudante de história, ele tá ali quase terminando o doutorado dele e em meio aos seus estudos ele descobre as pesquisas do professor Ancares Dias. É. E aí ele fala, nossa, que interessante isso daqui. Que é um professor que não tá mais na universidade. Não tá mais, ele foi desligado da universidade. Foi desligado por motivos de ser considerado... Meio pinel. 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 Meio doido, porque acredita em magia. É, porque rapidamente o Arthur, ele fala assim, nossa, que interessante esses estudos do professor Ancares aqui. Aí ele vai conversar com o chefe de departamento de história ali, que é o Figueira, que é um cara, um sujeitinho muito do esquisito. Já imediatamente você percebe que ele é meio estranho, assim, meio corrupto e tudo mais. Aí o Figueira fala, não, não vai estudar esse Ancares Dias, não. Ele era pinel, a pesquisa dele não tem nenhum fundamento, é tudo fantasia, é tudo coisa de gente nem louca, de doido mesmo, né? Mas... Ele fica encucado, ele fica encucado. Não, mas então, mas o Arthur é irmão do pai que abre a história contando o folclore da região pros seus filhos ali e que comprou as terras daquela floresta. Floresta essa que ocorreu o despertar do Grian e do Xamayim. E tem também nessa floresta que tem aqueles besouros que vão deixando umas runas celtas nas árvores. Nas árvores. Aí o Arthur... São as criaturas mágicas que habitam lá. É, o Arthur vai fazer uma visita pro irmão dele e ele fala, opa, peraí, esses besouros, o que são essas runas mágicas? Essas runas são as mesmas. Parece muito o que o professor tá falando nas pesquisas dele. Aí dá o start dele, ele fala, eu vou investigar essas coisas. Então essa pesquisa não é tão infundada assim, ela tem algum fundamento. Que esquisito que é isso daí. E aí ele vai se aprofundando no folclore da região, vai tomando contato com esses, inclusive, seres que despertaram. Com esses conceitos todos, exatamente. Com esses conceitos, porque tanto o Grian quanto o Xamayim. Eles estão interessados em recuperar o Tricelis. Eles querem recuperar. E aí eles começam, pô, vamos seguir as pistas. E aí, pessoal, também uma coisa que não é spoiler, que é logo no comecinho também. O guardião que perdeu o Tricelis era justamente o professor Ancares. Então, tudo leva para a universidade. É onde todo mundo vai pegar as primeiras pistas. Perdemos o Tricelis, como que aconteceu? Estava a universidade, o professor não tá mais lá. Por que ele foi expulso de lá? Quem roubou o Tricelis? O Tricelis foi roubado de lá. E o Bruno... O Bruno não. E o Arthur... O cara falando dele mesmo. O Bruno... Não é engraçado você confundir o seu próprio nome com o seu personagem. Eu não sei se é muito ego. É que eu tô vendo o Bismarck e lá tem o Bruno. Eu não sei, não é a minha cabeça. E o Arthur tá no meio desse rolo todo. E aí ele é que acaba tomando a frente de descobrir onde tá o Tricelis e recuperar a ordem natural das coisas. É legal. Que eu não poderia esquecer, galera, que quem levantou daquele estúbulo foi um mago, um puro e um demônio. Esse Xamain é um demônio. E vira um jogo de gato e rato mesmo, porque começa a expandir esses interessados pelo objeto ali. O objeto funciona como um McGuffin mesmo. É um McGuffin. Todo mundo atrás daquilo, né? Aí vai vindo, inclusive, pessoas que querem, que acreditam nesse folclore e querem fazer pacto com o demônio. Exatamente. Ou que são colecionadores de objetos de arqueologia e tal. Isso. E começa a... Os capangas lá que o Xamain contrata, que são super violentos. Começa a entrar uma galera, assim, da pesada atrás. E vira... Vai virar uma loucura, galera. Uma confusão só. É uma mistura meio que de Indiana Jones com, assim, suspense, né, cara? Com mistério. É um negócio muito legal, muito interessante. Enquanto eu lia, toda hora eu lembrava um pouco das histórias do New Game. O New Game é mestre em fazer esses lados fantasiosos e trazer diversas culturas pra um panorama fantasioso, só que no mundo real. No mundo real. É, verdade. Ele faz isso muito. Em diversas obras. Sandman tem muito isso. Praticamente todas as obras do New Game tem isso. E aí eu senti essa mesma vibe agora no Miguel Anjo Prado, cara. Isso me deixou fascinado com a leitura. Eu gostei demais, demais, dessa mistura de aspectos que ele fez aí. Tem um momento, inclusive, que eu falei do Indiana Jones, tem uma hora que ele cita isso, né? O Arthur, na hora que ele vê, fala assim, Nossa, então eu vou entrar numa missão, tipo, Indiana Jones. É. E aí a arte do Miguel Anjo muda por um momentinho, assim, ele tá com o chapeuzinho do Indiana Jones. Ilustra o Indiana Jones. Tipo, ele se imaginando e tal. É um momento muito legal, muito bonitinho do quadrinho, assim. E é isso, vai tomando, claro, um vulto muito maior. A história vai crescendo pra caramba. E o Miguel Anjo não quer parar. Esse é o primeiro volume de uma trilogia. Ele está desenvolvendo... Desenvolvendo mais. A trilogia do Tricelli, né? Que vai... O Paco Del Rio te ajudou primeiro, os outros dois ainda não publicou lá fora. Mas quando isso for feito, Conrad vai trazer pra cá. Porque é uma história grandiosa mesmo. É, aí ele faz... Tipo o Indiana Jones mesmo, que são três filmes que juntos compõem um arco grande, mas também se fecham em si mesmos. Então você lê o primeiro, o segundo e o terceiro normal, mas no final das contas do terceiro nós vamos ter uma grande obra dessa trilogia homenageando a região dele lá da Galícia. Foda, né, cara? Muito foda. Trabalho super incrível que ele está fazendo mesmo. Puta, coisa linda, cara. E essa preocupação do meio ambiente é muito legal também, né? É, é. Ó, um baita do GB... Miguel Ancho Prado, né, galera? Gigante. Estamos falando de um gigante. Gigante. É um gênio mesmo. É, um mestre da arte. Sem dúvida. Nós estamos falando de um cara desse. Então, nenhuma de suas obras você pode deixar passar. E nós encerramos por aqui agradecendo a Conrad pela parceria e agradecendo você que ficou até o final desse vídeo. Não vai embora sem deixar o seu like, a sua inscrição e o seu comentário, beleza? É nóis. Toda quarta, sexta e domingo estamos aqui. Mas ativa o sininho. Isso. Para não perder os vídeos extras. Não vacila. Sai muito vídeo extra aqui. Lá no Instagram, o Pocnoquim, a gente avisa também. Eu percebo que tem gente que vacila. Vacila, Danielzinho. Não se inscreve no canal. Aí depois eu falo assim, eu tenho que fazer vídeo de tal coisa. Já fez. Já está feito. Está pedindo coisa repetida. Exato. Tá bom? Então fica esperto. Ativa o sininho para não perder nada. Ou segue no Pocnoquim, que lá a gente avisa tudo. Porque eu sei que o YouTube e o sininho não funcionam muito bem. É. Então, vê lá no Instagram. É nóis. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho